A tentativa de estupro. Exatamente, mas aí já é bichão, Silvio. Aí já tem passagem por homicídio. Esse aí, minha filha, já faria. Até porque não é menino bom, não. Não é menino bom. Ele aproveitou ali o horário, né? E também uma oportunidade que ele viu, que talvez daria pra ele. Só que ele esqueceu que ele tinha deixado a comida lá agora há pouco. E as imagens, claro, ajudaram a polícia, que rapidamente encontrou esse rapaz. Tentou, inclusive, as imagens mostram quando ele tá voltando ali, a hora que ele tenta, então, passar a mão nessa menina. Ele segura a menina pelo short. Mas o capitão tá ao meu lado aqui pra trazer mais detalhes, né, capitão? O rapaz aí já tem, inclusive, outras passagens. Boa noite e seja bem-vindo. Boa noite, Fred. Boa noite, Silvio. Boa noite a todos os telespectadores. Realmente foi uma... Considero uma boa ocorrência do 7 Batalhão, em que a viatura recebeu uma denúncia de uma tentativa de estupro. Que teria acontecido no Parque Anguera. Fazendo o levantamento das informações por populares, pela pessoa que foi vítima, e por outros populares mais policiais do batalhão, nós intensificamos o patrulhamento e chegamos na Vila Lucy, em determinado prédio. Naquele prédio, nós constatamos que havia um indivíduo com as características do possível estuprador, né? Foi feita uma entrevista junto a ele. E na entrevista, no primeiro momento, ele negou que ele teria participado, até mesmo que ele entregaria comida, no caso o açaí, pra qualquer tipo de pessoa. Mas, devido aos indícios daquele momento, escapamento quente, algumas testemunhas confirmaram que era ele quem estava lá. Ele acabou confessando que ele foi fazer a entrega de um açaí no Parque Anguera, e na volta ele verificou e visualizou uma menina. Uma menina de 15 anos que estava sozinha, e, nela, ele tentou abraçá-la e tentou segurá-la, pra ter qualquer tipo de relacionamento, um relacionamento íntimo. Ela, desesperada, gritou e pediu por socorro. Foi nesse momento que ele evadiu na moto e tentou se esconder da polícia militar, mas, graças à opinião pública, graças aos populares e ao nosso trabalho do 7º Batalhão, ele não passou impune. Foi preso em flagrante delito. E mais um rapaz que leva o serviço, não leva o serviço tão a sério, que é de entregador por aplicativo, sujando o nome dos outros. Inclusive, tem pessoas muito competentes que fazem esse tipo de serviço, e agora estão com vergonha desse tipo de pessoa, que tem passagem por homicídio e roubo. Olha, é um bandido, na verdade, né, capitão? Infiltrado aí, no meio de pais de família. Agora, esse criminoso, capitão, ele conhecia essa vítima, ou foi aleatório, ele passou, viu e escolheu a menina lá como vítima? Foi aleatório. Pelo que ele falou, pelo que ele relatou, ele estava andando, ele provavelmente já tem um desvio de comportamento para ter esse tipo de atitude, inclusive, contra uma menina de 15 anos, ele poderia ter tentado até mesmo como uma vítima, né? Contra uma pessoa que pediu um outro a sair em outro lugar, né? Então, as pessoas têm que estar atentas a esse tipo de situação, sempre que for atender a porta, alguma entrega, alguma pessoa estranha em residência, ou na rua, sempre estar acompanhada, principalmente no período noturno, né? Para a gente não ter o dessabor de pegar uma pessoa que não é, assim, uma pessoa que a gente pode falar que é de bem com a sociedade, né? Porque com as passagens que ele tem e com a atitude dele, mostra que ele é uma pessoa que não tinha condições, nem qualificação, mas está trabalhando em lugar nenhum.